Eu acho que achava que você é gringo, né? Achava que eu era gringo. Minha mãe hoje descobriu que você é brasileiro. Ela ama as suas músicas. Eu fiz um vídeo que viralizou no TikTok e falou Galera, você conhece minhas músicas, mas às vezes você não me conhece. Aí tinha uma galera assim, nossa, mas o Ziba é brasileiro? Tipo, e é muito louco, assim, muita gente viralizou. E o nome também ajuda, né? É, Ziba e tal. Que não é João, é Ziba. Então, já ajuda. Eu vou falar aqui, primeira vez que eu falo isso, mas eu tive um empresário que ele me falou pra eu falar inglês no começo. Ele queria que eu fingisse que eu era gringo mesmo. Tipo, era uma coisa que eu fazia antigamente, assim. E aí eu fiz alguns shows, assim, falando em inglês. Os shows com a Loki mesmo. E falava, hello everybody e tal. E realmente, tipo, porque tem esse lance do brasileiro gostar de gringo, né? E pelo fato, eu acho que, assim, da música em inglês cantada por um brasileiro, parece que não tem credibilidade, às vezes. Não sei, rola muito esse papo, assim, né? Mas aí a música já estava estourada. Eu falei, ah, meu, vocês estão viajando. Eu vou fazer entrevista em inglês. Agora vou inventar. Imagina, chegar aqui, ah, I don't speak Portuguese. Porque você tem que ser uma...